A multifuncional sem fios, Epson EcoTank EL396 com sistema original tanque de tinta, é a melhor opção para todas as necessidades na sua casa ou pequeno negócio. Com sistema tanque de tinta de alta capacidade e tinta suficiente para imprimir com economia durante um longo período, EcoTank é a marca número 1 em impressão sem cartuchos. Com a cabeça de impressão de longa duração Epson Micropiezo, garantia de um ano em todo o território nacional. Imprima sem fios a partir do seu smartphone ou tablet via Epson iPrint com Wi-Fi Direct ou remotamente com Epson E-mail Print. Com design compacto e painel de operação fácil de usar, imprima o que quiser, até 7.500 páginas em cores ou 4.500 páginas em preto com alta resolução. Isso equivale a 35 kits de cartuchos e a uma economia de até 90% em tinta. Recarregar os tanques é fácil e econômico com as garrafas originais de 70 ml. Digitalize, copie e imprima com resultados de alta qualidade. Documentos com cores vivas e texto nítido. Até em impressão frente e verso manual para economizar papel. Atenda às necessidades de sua família ou de seu pequeno negócio e junte-se aos 25 milhões que nos preferem. Com a multifuncional sem fios Epson EcoTank L396, com sistema original tanque de tinta. Epson Exceed Your Vision Epson EcoTank L397, com John Musk Independent. Epson EcoTank L仲 Board ortada da Ainda. Obrigado.